A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta as penas previstas no Código de Trânsito Brasileiro para Motoristas em Carteira a CNH com habilitação vencida ou recém-habilitado que cometeu infração grave. Esses condutores ficarão um tempo sem poder iniciar o processo de habilitação, além das outras penas previstas em lei. Atenção, hein? Multa e retenção do veículo, né? A informação consta, portanto, no jornal Hoje em Dia, desta segunda-feira. Vamos lembrar que o texto aprovado é o substitutivo da relatora, deputada federal Cristiane de Souza. Ela é do PP do Paraná. Segundo a proposta, o motorista recém-habilitado que cometeu infração no primeiro ano de carteira, quando a licença é provisória, só poderá reiniciar o processo de habilitação após decorridos os prazos das penalidades. Atualmente, o condutor pode reiniciar todo o processo na data em que receberia a habilitação um ano após a provisória. Olha, é preciso ter muita responsabilidade, 12 horas e 9 minutos. O motorista, ele tem que estar preparado, porque o número de acidentes e de mortes nas rodovias e no trânsito é consequência, infelizmente, da irresponsabilidade do motorista. E aí E aí Obrigado.